Música Bom dia irmãos e irmãs, convido novamente nesta manhã para nós nos colocarmos diante do Senhor louvar e bem dizer através da nossa oração e também através da meditação de sua palavra Por isso iniciamos nesta manhã invocando a Santíssima Trindade e dizendo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém E nos colocamos na presença do Senhor para que possamos sentir a sua presença, a sua força na nossa caminhada para este dia de hoje e dizendo Senhor no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-nos a paz, a sabedoria, a força Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente Ver além das aparências vossos filhos como vós mesmo os velhos e assim não ver se não bem cada um Serrai meus ouvidos de toda calúnia, guardai minha língua de toda maldade Que só de bênção se enche o meu espírito Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a vossa presença Reveste-me de vossa beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu vos revele a todos, amém Preparei-nos também para melhor poder ouvir e meditar a palavra do Senhor Invocando também as luzes do Espírito Santo, dizendo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo Fazer que aprecemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo e Senhor nosso, amém O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões começaram a segui-lo Eis que um leproso aproximou-se e ajoelhou-se diante de Jesus, dizendo Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse Eu quero, fique purificado No mesmo instante o homem ficou purificado da lepra Então Jesus lhe disse Não conte isso a ninguém Vá pedir ao sacerdote para examinar você E depois faça a oferta que Moisés mandou Afim de que seja um testemunho para eles Palavra da salvação Glória a vós, Senhor O milagre é um sinal e tem um grande significado O mais importante que o sinal é o significado do milagre Por isso, não se pode ler o milagre Ficando apenas no sinal Deve-se ir também ao significado O leproso curado é sinal de vida nova Do filho que vence a morte O filho de Deus, Jesus Cristo Por isso, nós muitas vezes nos afastamos de Deus Nós nos voltamos aos ídolos Principalmente a riqueza, poder, prestígio E nos tornamos como eles Sem vida e marcados pela morte Isto se chama a lepra Onde nós nos encontramos no evangelho de Mateus Neste dia de hoje Esta situação parece um destino inelutável E acabamos muitas vezes Por considerar isto Achando que Deus abandonou Deus castigou Mas é nós que nos afastamos de Deus Nós que esquecemos de Deus Nós que nos distanciamos de Deus Por isso, o milagre mostra Que o bem é possível E isto quando nós sabemos Buscar Deus em nossa vida E Jesus nos ensina Eu quero Fique purificado Então, quer dizer O pecado é a maior lei O pecado quando nós cometemos Contra Deus, contra o próximo E contra nós mesmos Por isso, a palavra de Jesus Não é lei que obriga Que denuncia Que condena Mas é a boa notícia Eu quero Fique purificado Ali Jesus mostra o grande desejo Que Deus tem De se reconciliar conosco E será que eu quero Me reconciliar com Ele Porque através de Jesus Nós podemos ver Ali tem um rio de água viva Que praticamente Transborda para nós Amor, vida, paz, esperança Por isso, praticamente Quem se purifica É como se praticamente Mergulhasse no novo batismo Renascesse de novo Curar alguém da lepra É justamente uma ação Exclusiva de Deus Se Jesus renega Praticamente Ele não dá vida Mas Ele quer Por isso, Ele dá a vida Porque Jesus Ele é o esposo Da própria humanidade E Ele quer viver Esta aliança do amor A qual promove a vida nova Com cada um de nós Basta nós Irmos ao encontro E deixar-nos encontrar Com Ele Para que o Senhor Possa tocar Em cada um de nós Santo anjo Do Senhor Meu zeloso E guardador Sei a Ti E me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde E governe E ilumine Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Que o Senhor Nos abençoe Que você nos guarde E compadeça de vós Que o Senhor Louva-se olhar Para vós E a saúde E a proteção E a paz Que o Senhor Vos abençoe Com todas as bênçãos Do céu e da terra Mãe do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Demos graças a Deus Bendigamos ao Senhor